Hoje vai ter um fight na cama Ela é louca Ela dá duas três já me pedindo o outro Ela é louca Hoje é açúcar de Gabi, cabelo que vou Ela é louca Ela dá duas três já me pedindo o outro Ela é louca Hoje é açúcar de Gabi, cabelo que vou Ela é louca Quem nunca teve a mulher louca na sua vida? Atira a primeira pedra Eu não sei se aguento outra transa nível hard Você joga valendo o seu controle e não tem paz